A evolução da matemática, do cálculo, uma das coisas mais fantásticas que os computadores, as calculadoras e tudo isso que veio com a invenção dos chips, do software, hardware, de todo tipo, é um negócio assim maravilhoso, fantástico. Para quem tem 71 anos, nunca antes de repetir isso, estudou engenharia na década de 60, significa uma mudança radical. Eu sou da época da régua de cálculo. Provavelmente a maioria dos estudantes nunca viu isso antes, ou se viu foi em museu. Fiz curso de nomografia, que era uma ciência que ensinava truques, vamos dizer assim, a lógica de aparelhos como esse, para fazer contos, coisa que desde a antiga idade foi sendo desenvolvido, como fazer triangulação, cálculos e coisas assim, usando analogias. E tudo se transformou. O computador viabilizou a simulação, viabilizou a realização de contas que sem ele levariam milênios para serem concluídas. Eu, pessoalmente, nunca gostei de fazer contas, até por dificuldades, até porque a rotina é um negócio tenebroso. Eu ficava vendo o amigo Francisco Piscione, na área de proteção da Coppel, o time dele passava o dia com umas calculadoras eletromecânicas, para ver quanto ia dar o curto-circuito ali ou lá, pertinho. Às vezes exigia uma quantidade de contas colossal, muita simplificação e um exercício físico colossal. Isso foi uma disciplina mental, coisa que eu nunca tive, boa memória, etc. Então, gente, a engenharia, no século, final do século XX, principalmente início do século XXI, passou por uma revolução, que nos permite agora, até, usando um computador de mesa, fazer simulações do sistema elétrico brasileiro, sistema interligado, máquinas com reguladores. E o indivíduo usa aquilo como se fosse um brinquedo, praticamente. É o perigo, é o engenheiro novo, recém-formado, estudante atual, ele esquecer o que existe por trás daquela facilidade. Por isso que o curso de engenharia, ele deveria ter seis, sete, oito anos de duração, para que o indivíduo, de fato, aprendesse cálculo, aprendesse física, aprendesse química, e aí, na sequência, materiais, etc., até que no final do curso, ele viesse a ter uma especialização de acordo com o mercado de trabalho, coisas assim. É muito ruim a gente ver, às vezes, conversando com engenheiros, perceber que ele esqueceu que a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a maravilha do cálculo. Quando a gente vê, às vezes, Albert Einstein, num quadro negro, fazendo as equações dele, a gente vê como é maravilhoso o cálculo. Como ele ali, de uma maneira simbólica, ele compactou uma quantidade infinita de conhecimento. Esse é o lado que, tanto a simbologia matemática, quanto os métodos modernos de calcular, permitem, mas não podemos, em hipótese alguma, esquecer a essência. Por que que os acidentes acontecem, e acidentes gravíssimos? Porque o engenheiro de segurança, às vezes, entende de tudo, menos daquilo que devia para valer. O projetista fica seguindo manuais e não percebe que está no limite de certas estruturas. E assim vai. Por isso que uma boa equipe de engenharia é uma coisa rara. Por quê? Porque precisa ter uma capacidade de raciocínio privilegiada. E aí vem o lado negativo da Lei 866 Federal de 1993, se não me engano. É uma lei errada, uma lei mal feita, uma lei simplória. Tudo precisa ser visto de novo. Os acidentes, como o da Samarco, são tremendamente constrangedores. Onde é que estavam os engenheiros? Será que eles tinham capacidade? Ah, mas tem ART, tem... Isso não vale nada. Isso só vale do ponto de vista formal. Quem é que selecionou essa equipe? E depois até, como o Dr. João Augusto Bastas insiste em falar, a conscientização social desses profissionais. Eles não podem se transformar em robôs, em máquinas de fazer conta, desenho e coisas assim. Eles têm que pensar. Tem que estar integrados na responsabilidade social, política e até econômica do Brasil. Então, na área do cálculo, nós tivemos um progresso muito grande que veio da régua de cálculo aos computadores. Agora, tem que ver se intelectualmente, socialmente, politicamente, evoluímos. E, acima de tudo, lembrar que a engenharia, no século XXI, ela vai representar um desafio tremendo para os gerentes na área de tecnologia, que é a eleição da boa técnica, do bom profissional, assim como ele tiver o poder judiciário, o rigor para o indivíduo vir a ser um juiz federal, coisas assim. A engenharia, nós precisamos de métodos similares para não termos a triste surpresa de ver companheiros de profissão agirem de uma maneira tão errada.